Marcos Pazza ao vivo Vamos que vamos! Essa é pra ninguém, fica parado! Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor em outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria linda flor de mim Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais Me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Puxa Gaita Gaita Gaitê Um branco campeiro Em a moda antiga Floreando cantigas De alma judiada Eu trago essa sina De andar galderiando Por viver cantando Não tenho morada Tocando em bailantas Na noite campeira Floreio a maneira Num jeitão largado Pois o meu destino É de ser cantador Na querencia a flor Onde eu fui criado Gloreando a corjona Num verso me acampou Sua voz no campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Este chucro vicio De animar bailanta Cruzando caminhos Em curto a distância Galopeando a ânsia Nasci na estradeira A vida no campo Molduro me arraça Herança machaça Gaúcha bandeira Nesses horizontes Vou de pago em pago O canto que eu trago Ao mundo ofereço Canto a liberdade Canto a liberdade Em um viver te atino E no meu destino Ninguém bota preço Gloreando a corjona Num verso me acampou Sou a voz do campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Esse chucro vicio De animar bailanta Olhando a corjona Num verso me acampou Sou a voz do campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Esse chucro vicio De animar bailanta Marcos Pazza ao vivo Marcos Pazza ao vivo E eu fui criado mais ou menos desse jeito Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Me criei arrebendado E dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Os cabelo enfumaçado Quando o rompo sei ladal Aqui tá a chaleira Já quase não faria o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em dolerá Escrito o grito do soro E lá no piquete Relincha o outro tortinho Na boca da noite Me aparece o zurril Vem mijar pra tudo em casa Pra diz que a caja guarada Uma cama de pele que eu me acordo de madrugada Escuta uma mão pelada Aguando no banhada Me criei chute e vagual Conrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando o rompo sei ladal Aqui tá a chaleira Já quase não faria o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em dolerá Escrito o grito do soro E lá no piquete Relincha o outro tortinho Na boca da noite Me aparece o zurril Vem mijar pra tudo em casa Pra diz que a caja guarada Reformando os alambrados Na vera do corredor No cabo do socanto Com as mãos broteadas De calo No meu banco Eu dou um estalo E sigo minha camperiada E uma perdiz ressabiada Voa e te espanta o cavalo Quando o rompo sei ladal Aqui tá a chaleira Já quase não faria o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em dolerá Escrito o grito do soro E lá no piquete Relincha o outro tortinho Na boca da noite Me aparece o zurril Vem mijar pra tudo em casa Pra ticar com a cachorrada Lá no centro do capão O assobe aqui o nanu Numa trincheira o jacu Grita o sábia Nas pitanga E bem na costa da sanga Derra a vaca E o bezerro No barulho Doce e cero Eu encontro Os boi de canga Quando rompe o seladão Aqui tá a chaleira Já quase não faria o dia Meu pico de arreio Relincha na esquivaria Enquanto uma saracura Vai cantando em dolerá Escrito o grito do soro E lá no piquete Relincha o outro tortinho Na boca da noite Me aparece o zurril Vem mijar pra tudo em casa Pra ticar com a cachorrada E aí no pico de arreio